Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito E a partir de agora aí ó, é medra de favela do meme hein CJP é o mix Tem várias de gold no estoque, tem várias onça no malote As mais top mível de Glock, tocando a F toda preta Tem campana lá na laje, por isso que os vapôs tão vendendo a vontade Enquanto isso você sabe, tá rolando baile de favela É só motosão no bondão, tá de hornete é horneteiro É nóis que conduz os canhão, hoje é pião com os verdadeiro É só motosão no bondão, tá de hornete é horneteiro É nóis que conduz os canhão, hoje é pião com os verdadeiro É só bala, love e bailão, só drink do bom e bailão As louca da hora e bailão, é o CT que tá no som Só bala, love e bailão, só drink do bom e bailão As loucas da hora e bailão É o CT que tá no som Mas é o CT que tá no som Pedra de favelado Tô com um pedaço de 20 do verde Tô com o C-Blanc descoberto na pene Tô de fuzil, dedeiro e cordão Que tá valendo uma Cayenne Vários trampos concluídos Papo de progresso pra nós Os bigos posa na X5 Que o LD lançou só na voz Favela é o labirinto Que eu conheço que nem minha mão Já pisei descalço, tava escasso Mas hoje não tá mais não Mas hoje não tá mais não Fiz um funk do bom, contei a boa Dei a metade pra minha coroa Dignado o meu coração Lancei a F8, hoje nós voa Pra quem pensou que eu tava à toa Ouvi o ronco do motosão, barulhão Fiz um funk do bom, contei a boa Dei a metade pra minha coroa Dignado o meu coração Lancei a F8, hoje nós voa Pra quem pensou que eu tava à toa Ouvi o ronco do motosão Barulhão, medre de favelado, tá ligado? Tô simplesmente assim Com a famosa melhor Tá fazendo coleção de fuga Problema pros bota No toque eu vou além Aprendi na favela Oi, me reconheceu na fuga Que tu viu na tela Para uma cidade Todo mundo viu Eu tava sem cap Meu rosto repercutiu Foi fuga bem sucedida De cavalo de troia Mas voltei pra favela Pra abraçar minha senhora Concessionária cheia Só F66 Nós busca é pra progresso e não É pra fazer pião E a minha recompensa Na maleta do trujão Concessionária cheia Só F66 Nós busca é pra progresso e não É pra fazer pião E a minha recompensa Na maleta do trujão E a minha recompensa Na maleta do trujão Que é de mim na velada Eu sou funk na veia Os bico me odeia Tô tendo prosperidade E três letra no meu canhão Se invejoso não aceita Tão querendo saber a receita É papel e caneta E muita inspiração Olha, vê se não peita Pega a visão e respeita Mas se tu é mete o louco Eu sou mete macha nos canhão Tô de colete doze cano longo As piranha safoga no combo Lacosteiro nós tá tipo como Nós tá um nojo Nós tá um nojo Elas pulam na bala Se amarram Vem nos calibre pesado Traz suas amigas Pra minha quadrilha Que aqui tá todo mundo armado Elas pulam na bala Se amarram Vem nos calibre pesado Traz suas amigas Pra minha quadrilha Que aqui tá todo mundo armado Medra de favelado Medra de favelado 2019 Vai segurar